Olá gente, boa madrugada. Então nós vamos fazer mais um sabão de sal com um ingrediente diferente, tá? Eu aqui tenho 100 gramas de sal, ó, tá? Eu vou dissolver em 100 ml de água, já vou colocar logo pra gente misturar, dar uma pancadinha aqui, isso, ficou legal. Vou misturar com essa colher aqui, e eu já dissolvi também, vamos colocar 280 gramas de soda dissolvida em 200 ml de água, ó, tá bem, parece até que tá cremosa, né? Vamos usar 100 ml de desinfetante de uso geral, né? Ele elimina os germes e as bactérias, né? Perfuma, né? De limpar, perfuma, desinfeta. E o sal também é um antibactericida, né? Derramou um pouquinho de sal aqui. Então nós vamos ver o que vai sair dessa mistura. Espero que saia um bom sabão, né? Porque aqui na loja agora as pessoas estão comprando sabão e querendo o sabão que eu faço no canal. Então a gente tem que procurar fazer um pouquinho melhor, tá? Tô aqui mexendo o sal. Se for preciso, eu tenho a minha água amarelinha aqui, eu coloco um pouquinho mais. Então nós vamos colocar 2 litros de óleo. Hoje eu vou fazer com 2, tá? 2 litros de óleo. Tem um convidado aqui. A gente manda ele sair. Eu ganhei esse óleo. Tem um senhor que tá trabalhando aqui nobre, perto de casa. Todo dia ele tá trazendo essa quantidade de óleo pra mim. 5 litros. Segundo ele, ele mora perto de um restaurante e eles dão pra ele lá. E ele descobriu o que eu tava fazendo aqui. E tá me abençoando. Tá certo assim? Então, gente, eu vou fazer de forma diferente, tá? Em ordem diferente. Só em ordem diferente. Vou deixar pra colocar a soda por último. Por que isso, André? Porque tá muito quente. E tá causando efeito no sabão. Deixa eu até mostrar pra vocês. Eu mostrei no outro vídeo. Mas eu vou mostrar pra vocês agora. Olha como é que estufa. Viu? Eu perdi o sabão. O sabão tá pronto. Mas ele estufou. Estufou. Tão quente que tava. A noite, hoje, como vocês estão vendo, eu tô fazendo de madrugada. Então, vai ficar mais fácil. Eu vou tirar esse aqui, esse visitante aqui. Entrou, mas tudo bem. Não quer sair, não. Fique aí, querido. Seja bem-vindo. Então, vamos lá. Colocar o sal, gente. Se for preciso acrescentar mais água, como eu disse. Deixa eu tirar esse sal tudo aqui. Ó. Falei pra vocês que é preciso. Ali eu coloquei 100. Tô colocando umas 50. Então, 150 ml de água, dá 100 gramas de sal. Tá? E a gente vai misturar aqui. O que você vai fazer agora, Andréia? Vou colocar, ó. O desinfetante. Eu quero ver se vocês estão vendo direitinho. Ou se eu preciso levantar. Vocês estão vendo, sim, gente. Só vou só aproximar um pouquinho mais. Vai ficar melhor pra vocês. Vai ser rápido, Andréia? Vai ser super rápido. Eu quero misturar aqui um pouquinho. Vou fazer com o mixer. Por que você tá fazendo muito com o mixer, com o liquidificador? Pra não demorar muito, gente. Porque as pessoas... A gente tem que respeitar. Tem pessoas que não tem tempo de ficar, né? Ali, que é uma receita rápida. Então, eu tô tentando me adaptar. A gente vai conseguir. Ó. Então, aqui eu tô colocando 280 de soda. Em escamas dissolvidas em 200 ml de água. Ó. Aqui parece que ficou um pedacinho. Tá aqui, vazio. E eu espero que o nosso sabão... Eu vou tentar mexer aqui e fazer com que ele fique bom. Sem usar o mixer. Mas se eu ver que tá demorando muito. Pra vocês não ficarem aqui, né? Porque o problema todo de bater com o mixer é que ele rapidinho, tá no processo, no mistério aqui. Já meu mixer... Ou é meu mixer que tá muito rápido. Meu liquidificador. Porque o mistério é grande. O sabão no estante fica... O ponto de bala, né? Vocês têm visto eu fazer o sabão esses dias. Nem sabão de minutos. Sabão de segundos. Então, aproveitar que eu tô mexendo aqui, né, gente? Tem muita gente boa que manda mensagem. Tem a dona Francisca do Maranhão. Tem a Rosa. Se eu não tiver equivocada de Pernambuco. Tem a dona Arlete de Vitória. Tem a Ivonete. Tem a... É... Cremilda. Duas dona Darcy. São duas. Também tem a Fernanda. De Nova Friburgo, aqui do Rio. Tem a Denise também, de Bangu. Seu filho Pedro. Então, todas essas pessoas, ó. Tá vendo? O sabão já tá ficando no ponto, gente. A gente tá conversando aqui. Eu tô mexendo com a mão mesmo, ó. A mão não, né? Com a ajuda da colherzinha aqui. E se nós fizermos assim, dessa forma ritmada, fica melhor ainda. Então, essas pessoas todas que eu falei, que ainda falta muita gente. Tem a Zélia. Tem a Zélia. Na Hildes. Nilda. Tem a Cláudia. Tem a minha amiga Silmara. Tem a Joso. Todos do meu WhatsApp. Que são amigas do meu canal. Não é isso que a gente colocou o nome? Amigos do canal da Andréia. Gente, eu desejo muita bênção na vida de vocês. Vitória em todas as áreas. Realizações plenas. Que vocês jamais esqueçam de agradecer a Deus. Usem. Se vocês só têm a fé, o tamanho do grão de mostarda, é disso que você precisa. Porque o Senhor, ele está de mãos estendidas para você, para te ajudar. Independe de sua religião. Depende somente da sua fé. De você crer que Deus pode transformar, modificar. Que Deus pode encher esse armário aí que está vazio. Você está pensando, o que eu vou fazer, meu Deus? Não tenho o que fazer amanhã. Não tenho uma mistura. Não tenho nada. Conversa com Deus. Entra em comunhão com Ele. Que Ele vai te dar resposta. Eu já tive fases assim, gente. O Senhor me abençoou. Hoje eu sou vitoriosa. Mais vitoriosa em Cristo Jesus. Tá? Então, a gente já conversou bastante. Eu vou dar só uma batidinha. Vocês vão ver como é que ele já vai ficar já cremoso. Super cremoso. Por mim, eu colocaria ele assim. Tá? Mas, eu vou dar só um pouco. Vou bater de lado. Deixa eu ver se está bom. Porque eu não quero que fique muito grosso, não. Gente, para mim, isso aqui está bom. Mas eu ainda vou me atrever, me estrago um pouco mais. Eu não vou me atrever, mas eu vou... Falar nisso, gente, minha batedeira queimou. Mas o Senhor vai me abençoar com outra. Em nome de Jesus. Ó, para mim, o sabão está bom. Então, eu vou colocar ele para secar. Colocar na forma. Não vou deixar aqui, não, gente. Vou colocar na forma, tá? Vou colocar aqui o meu mix. Eu vou conversando e ainda batendo um pouquinho mais, né? Mexer nunca é demais. Então, eu espero que esse sabão seja mais uma bênção em nossas vidas. Me ensinaram, gente, a passar óleo. Eu até havia me esquecido. Deixa eu ver se tem óleo aqui ainda. Vamos ver se dá certo. Me mandam um WhatsApp, André. Passa óleo na bandeja. Ó, você que me falou aí, ó. Deixei um pouquinho de óleo ali. Vamos ver se não vai ficar mesmo gorduroso. Facilita na hora de soltar. Não gruda no cantinho. Então, eu estou passando, ó. Você que me mandou a dica, muito obrigada. Bom, olha lá, como é que o nosso sabão já está. Se bobearmos, ele endurece aqui mesmo. Então, esse é o sabão de sal com desinfetante. Então, é um sabão bactericida, germicida, tá? Ele elimina as bactérias. Então, por exemplo, eu já falei pra vocês que meu filho trabalha num posto de gasolina. A roupa dele vem e vem abençoada. Né, aquelas pessoas que também trabalham em hospitais. Mas limpa, Andréia. Limpa. Só você fazer a espuma. Bota o sabão assim, faz a espuma nele e deixa a roupa lá aquarando. Você vai ver como é que vai limpar. Ó, o nosso sabão vai ficar lindo. Lindo, 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 lindo. Deixa eu ver como é que está aí pra vocês. Ah, a taponagem é muito boa. Tá? Então, vamos aguardar o nosso sabão de sal com desinfetante. Beijo bem grande. Até o nosso resultado. Olá, gente. Boa tarde. Parece que já está virando já mania, né? Da minha câmera dar problema. Então, deixa eu explicar pra vocês. Esse aqui é o sabão de sal com o nosso Veja Gold. E as minhas colegas me ensinaram a passar o óleo. Mas como vocês veem, minhas amigas, não adiantou não. Eu não sei se eu não passei corretamente, mas eu não consegui. Eu fiz esse sabão de madrugada. E ele já está assim pronto. Eu pensei que estava gravando. Quando fui ver, não estava. Mas ele já está aqui arrumadinho. E eu só quero explicar a vocês. Como eu gravei e mostrei antes, ele sua um pouquinho. Por isso que a gente tem que tirar da forma. Ele está super, super rígido. Tá vendo? Não tem como. Então, ele está assim. Mas só que a gente tem que deixar ele suando um pouquinho mais. Você não precisa estar raspando. Basta você dar essa batidinha aqui, ó. Ele vai suar um pouquinho e depois você envolve. Mas não deixe muito não, gente. Porque hoje aqui no Rio está chovendo. Mas mesmo assim está calor. Tá? E é só isso que acontece. Mas olha, a sudorese dele, o suor dele está com cheiro de veja. Então, esse aqui é um ótimo sabão, gente. Sabão rentável. Sabão muito bom para você colocar para vender. Tá? Então, aqui está o resultado do sabão de sal com veja. Certo, gente? Vocês só não me viram desinformar porque eu falei, né? Eu pensei que estava gravando e não estava. E eu já arrumei, já havia arrumado ele aqui para tirar a foto. Quando eu fui perceber que não estava gravando. Eu botei para tirar a foto e não para gravar. Tá? Então, um beijo enorme para vocês. Amo vocês demais. E muito obrigada pelas palavras. Eu lancei um vídeo essa madrugada. E as pessoas falando sobre a naturalidade. Sobre a forma que eu faço sabão. Eu só tenho que dizer uma coisa. Nós... Nada que eu faço vem de mim. Tudo que eu faço vem do Espírito Santo de Deus. Vem diretamente dele. Entendeu? A minha vida totalmente dele. Então, é porque eu tenho fé que eu consigo fazer alguma coisa. Se eu estou aqui gravando para vocês. É porque eu tenho fé que meu pai vai ficar curado. Eu tenho fé que eu vou vencer. Eu tenho fé que esse sabão aqui eu vou fazer e eu vou vender. Eu tenho fé que ele vai ficar bom. Porque eu fiz um outro, de uma outra forma, com o mesmo produto. E eu mostrei até ontem. E ele estragou. Então, eu tive fé. Voltei e falei, não, sabão, onde está certo? E assim eu falo para vocês. Fé também pode se dizer perseverança. Atitude. Tem atitude. Entendeu? E essa pessoa que falou. Você faz com naturalidade. Como eu respondi para ela. Eu me sinto, gente. Parece até que eu estou assim diante de vocês. Conversando com vocês. Abraçando vocês. Entendeu? Sinto vocês como minhas amigas mesmo. Por isso que eu me sinto à vontade. Mas se eu estiver assim muito, sabe? Muito folgada. Pode falar comigo que eu vou me segurar um pouquinho mais. Porque não é que eu seja uma pessoa assim espaçosa, sabe? Mas é que eu gosto realmente de ter amizade. Então, já que agora eu tenho oportunidade de ter mais de 90 mil amigas. Então, vamos lá. Tá? Um beijo enorme para vocês. Tá? Fiquem com Deus. Amo vocês. Amo vocês. Amo vocês.